MÚSICA 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 Eu Tô com ele desde Julho de 2019 Foi quando a gente até bateu um papo no shopping Isso, batemos um papo no shopping Eu, você, seu pai, Paulo, meu querido amigo e irmão Paulo, que eu adoro demais De coração Exatamente, na verdade foi tudo assim Muito rápido Fui lá super despretensiosa Acabei saindo, fechando o contrato Mas assim, tá tudo acontecendo muito rápido Esse single foi lançado Em final de outubro Mais ou menos E assim, foi um presente pra mim Maravilhoso Deus sabe o que faz Deus operando em sua vida Graças a ele E você tem talento demais Daqui a pouco você vai apresentar a banda pra gente Com certeza O programa hoje a gente vai curtir Já pós carnaval Você já deu tempo aí de você descansar E agora a gente já Pensar no ano de 2020 Com muitas vibrações positivas Vamos de música? Vamos, porque o carnaval Acabou, mas A bagunça não acabou ainda não Teca Monteiro Me diz se você tá pedaça, vai Se mora, vem comigo, vai É teca Monteiro Chora Diz que aguenta a bebida Tomou duas seguidas E você tem talento que não tem mais Ainda não lembrou Ainda não lembrou O refresca sua memória Tentou a carralca Se derrubou a calça de santa Maria Tentou a tálaga do ex Pra sua sorte eu não deixei Já tava tudo rogando E de outra rodada Amiga, senta na bebassa Subindo na mesa Pirando garrafa Amiga, senta na bebassa Tomou tudo, toma fora Só não tomou vergonha na cara Amiga, subindo na mesa Pirando garrafa Amiga, senta na bebassa Tomou tequila Tomou cerveja Tomou tudo, toma fora Só não tomou vergonha na cara Amiga, senta na bebassa Simbora, vem com mim Não vai, até que a montanha Diz que aguenta a bebida Tomou duas seguidas E as pernas não virou Ainda não lembrou O refresca sua memória Tentou a carralca Se derrubou a calça de santa Maria Tentou a largada Tentou até ligar pro ex Pra sua sorte eu não deixei Já tava tudo rogando E de outra rodada Amiga, senta na bebassa Subindo na mesa Pirando garrafa Amiga, senta na bebassa Tomou tudo, toma fora Só não tomou vergonha na cara Subindo na mesa Pirando garrafa Amiga, senta na bebassa Tomou tequila Tomou cerveja Tomou tudo, toma fora Só não tomou vergonha na cara Agora sim, ó E amiga, senta na bebassa Subindo na mesa Pirando garrafa Amiga, senta na bebassa Tomou tudo, toma fora Só não tomou vergonha na cara Amiga, senta na bebassa Subindo na mesa Pirando garrafa Amiga, senta na bebassa Tomou tequila Tomou cerveja E tomou tudo, toma fora Só não tomou vergonha na cara Fala cabeça, hoje eu tô aqui na carnaueira Vim mostrar pra vocês os melhores momentos dessa festa aqui em Itaporanga da Ajuda Fique com a gente e confira os melhores momentos Fala cabeça, eu tô aqui na carnaueira Com o seu Fabrício Ele trouxe toda a família pra curtir o carnaval aqui na carnaueira Por que o senhor escolheu a carnaueira pra passar o carnaval? É um local muito tranquilo Hoje traz um leque de opções No cenário artístico de Itaporanga Isso é jipe Então foi o melhor lugar que eu escolhi hoje Comfortável, seguro E várias opções Tá show de bola A Praia da Cauêira No município de Itaporanga da Ajuda Foi palco do Carnaueira 2020 Com várias atrações musicais O evento levou alegria para a cidade O secretário de cultura do município Falou sobre a realização do evento É o Carnaueira 2020 É o que vocês puderam presenciar no dia de hoje Uma arrastão, mega arrastão Com estimado 20 mil pessoas Talvez o maior de todos os tempos que eu já vi E eu sou produtor cultural há muito tempo Conheço, digamos assim, do trabalho que a gente faz Então, prefeito Otávio Sobral Mesmo com muita falta de recursos Que a gente teve de novembro pra cá A FPM caindo Mas a gente deu aquela economizada e segurada Pra fazer um dos melhores carnavais do estado de Sergipe É um carnaval de família Quem aproveitou também para tirar uma renda extra Foi os comerciantes A equipe do Canal Elétrico esteve na cidade Na segunda-feira de carnaval E aproveitou para saber o que eles acharam do evento neste ano Vai ajudar bastante Não somente pra mim como comerciante Mas o que eu acho interessante mais ainda Pra mim como comerciante É trazer esse diferencial aqui pra Itaporanga Trazer uma opção pros turistas Então, além de estar satisfazendo a mim como comerciante Também todo turista que vem de fora De Itaporanga, Lagarta, Aracaju Encontra esse diferencial aqui Um dos principais atrativos do município de Itaporanga É o nosso celeiro de festas Esse celeiro de festas Que a gente faz no calendário do ano Todo extenso, talvez o maior do estado É o gerador É o potencializador Tanto do turismo, como a senhora falou Como também de geração de emprego e renda Direto e indireto Porque aí você tem o turista O visitante Aí que vai e compra no mercadinho Que o mercadinho compra na padaria Que aí a cabeleireira vai fazer Que aí vai vender a roupa na boutique E aí todo mundo sai ganhando, entendeu? Fabiano, tá pensando que frevo só tem Recife? Tem frevo aqui também na Cauêra A galera tá curtindo o carnaval aqui na Cauêra Carnaval da Cauêra tem frevo também, né? Tem, do bom Exatamente, é isso Custindo aqui, nós todos O frevo original de Recife Bora, bora Fala cabeça Eu voltei aqui pra mostrar essa galera Que eu encontrei aqui na Cauêra Eu encontrei essa moça bonita Como é seu nome? Gisele Bitt Ai, arrasou E essa festa tá curtindo, amada? Maravilhosamente bem Muito linda Cauêra, Cauêra é top É dez, é mil Cauêra também E eu junto com minha amiga aqui Wanda aqui Maravilhosa Ela é maravilhosa Nós estamos curtindo maravilhosamente bem Dona Wanda O que é que a senhora tá achando dessa festa? Tá achando maravilhosa como Gisele? Topada Super maravilhosa Super maravilhosa O cantor Caiozinho Ferraz agitou os foliões de todas as idades Que aproveitaram o arrastão Fala Fabiana, eu tô aqui com o Caiozinho Uma das atrações do Carnaueira Vou saber com ele como foi Animar a festa aqui Cara, foi incrível A galera da Cauêra tem um carinho imenso por mim Você vê, foi três horas de relógio, de arrastão Eu nunca puxei um arrastão na minha vida E a galera também tinha tipo um preconceito Porque o canto da rocha, né? E você pode ver durante o percurso Que a galera ficou muito animada A galera chutou bastante Quero agradecer demais A galera que curte o carrozinho aqui na Cauêra A galera de Itaporanga, Lagarto A galera do meu próprio bairro, Santa Maria Quero agradecer demais Com fé em Deus O próximo ano a gente tá aqui de volta Foi incrível Só tenho certeza E você pensa que a festa acabou? Não mesmo O público seguiu para a praça principal Para assistir ao show De várias bandas durante a noite Banese, Banese Card Você que passou aí, já passou o carnaval Você tá aí agora pensando O ano todo de 2020 Pra você fazer o seu planejamento Mas você tá ali, tá com o seu cartão Banese Card Agora em parceria com a bandeira ELO E você já sabe que o seu cartão Banese Card É aceito em todo o Brasil E agora também internacionalmente Tem recado do Banese Card Tem recado do Banese Card aqui no seu programa Canal Elétrico Sabe aquelas combinações que dão super certo? Tipo arroz com feijão Ou cuscuz com ovo Pois tem uma combinação que também nasceu Para ser um sucesso É o Banese Card É isso mesmo Todas as vantagens das duas bandeiras Agora estão em um só cartão Com o Banese Card Com o Banese Card ELO Você pode fazer compras em outros estados E até em outros países É a primeira coisa que você vai colocar na sua mala Além disso, tem o cartão virtual Que é a forma mais segura de fazer compras na internet E por falar em internet Os clientes Banese Card e ELO Podem aproveitar vários pontos de Wi-Fi No Brasil e no mundo Afinal, você e a internet Também são uma combinação inseparável, né? O que você está esperando? Entre em banesecard.com.br Saiba tudo sobre essa novidade E solicite já o seu Banese Card ELO Tá com tudo Tá onde você for Tá na mão Banese Card Sempre presente Tá aí Paceria com a bandeira ELO E aqui ao meu lado Este casal nota 10 Tudo bem? Tudo bem, cabeça? Carnaval passou, né? Mas estamos aqui com toda a alegria do Canal Elétrico Esse canal maravilhoso O melhor canal do Brasil e do mundo Sábado, dia de alegria Sábado, dia de alegria Dia de muita coisa boa Aqui diretamente do Paraty Beach Club Com o Maratá Verão Com o Maratá Verão Sempre a Maratá presente Com a galera super atlastral, bonita Com a galera bonita Com a galera bonita Com a galera que vai para as próximas edições Vem aí, aguardem, viu? Nós vamos divulgar aqui No programa Canal Elétrico E esse ano, Teca O que é que a gente vai Qual o planejamento para esse ano 2020? Então, esse ano 2020 vai vir muita novidade Com fé em Deus A gente vai gravar outro videoclipe A gente vai lançar mais músicas do meu EP Para juntar com as que já foram lançadas Já sabe qual vai ser a música do próximo clipe Ou ainda está Não, a gente ainda está decidindo Qual das que a gente vai lançar É a dúvida boa Quando tem muita música boa Tem essa dúvida A gente tem que escolher a certa Para fazer o clipe, né? Para que fique legal Que nem o Epiru O clipe ficou muito massa Eu vi Tem até um ator ali Um ator famoso Foi, é O Beto Marque Estava lutando o box E você foi para o box também Mas você faz box? Não A gente teve que baixar uma atriz Baixar a atriz lá E deslanchar o clipe Mas foi muito bacana Foi muito bom E vem muita novidade esse ano Eu estou muito feliz Minha vida é lá e cá de São Paulo, né? Mas está sendo uma delícia Então aí, vamos curtir a Teca Sábado pós-carnaval E daqui a pouco ela vai apresentar a banda para a gente Então vamos curtir mais uma? Simbora Vamos mexer tudo agora sim, ó Vamos quebrar tudo Sucesso Essa menina tem um tique nervoso Escutar o solinho e começar a mexer o corpo Até dentro de casa Seu tique nunca para No final de semana É muito rolo E na faixa Arraxar 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 Arraxar